O que é isso? Natal Natal quem é esse cara? É o mesmo que morre aí dentro Aí é natal calado É Ele vai por você lá tudo lá deitado lá no campo E o avião cair com nós? Se cair com nós morre Morre mesmo Olha quanta pitaya rapaz na frente do homem Desligado o negócio e eu gravando O Roberto falar Aí ó Roberto tá dando um caprichado Até no pé do jabuticaba Ele foi que ia chupar Todo o jabuticaba daí Aí ele dá risada Não dá pra escutar no telefone mas ele dá risada Beleza Aí ó O avião como é de solto na fazenda lá Aí ó Tudo limpinho ó Tudo limpinho Aí na sombra é melhor pra ver ó Aí ó Na sombra é melhor ó Olha lá ele vai catar esse lixo Agora ele vai pôr no buraco que a gente tem aqui no quintal Depois põe terra em cima Pra virar duplo Ó O IP pra lá? Não o IP é pra cá Ah certo Pra cá É isso Aqui ó Não mandou você limpar quintal nenhuma Mandei carregar terra e você tá limpando quintal de novo Não faz nenhum dois dias que você limpou quintal Assim eu não venço Vence 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 Opa Agora você vai caprichar direto Amanhã você limpa de novo? Amanhã não Amanhã não né Depois da manhã Ai meu Deus do céu É isso aí é o Roberto Ele quer me dar pro juízo Não Ah é? Olha o quintal tá parecendo quintal de betel Olha muito Tá ficando lisinho ó Não dá pra ver nada por causa do sol Mas olha aí ó De ontem Dois dias Três dias Olha aí como que acumulou já lixo de novo Mas ele ó não é Ele falou que a formiga é nada É nada ó Não é não É formiga É não Não é formiga É nada Essa época é a época do inverno Ele tá caindo nas folhas mesmo ó Não Formiga não gosta disso aí não É azedo Não É não Não Roberto tá pondo a culpa na coitada da formiga Não Acho que eu não gosto de formiga Não gosto de formiga Nem eu Que é belisca pro caramba Roberto Vai terminar isso hoje? Vai agora Agora? Agora? Você não tem preguiça? Não Ah Você é da onde? Aqui de São Paulo? Bahia Ah Bahia Bahia não é aquele lugar que a pessoa joga e fala assim Ô tá aqui ó Você tá levando o carro pra enterrar e ainda vivo Aí chega lá e ele falou assim Tem banana que você quer comer? Tá descascada? Não Então toca o velório Não é lá não Não é lá não Não é lá não Não Aí ó É lá e ele é outro lugar É outro lugar É outra cidade Que fica como a Bahia mas não é pra Bahia Ah não Tá certo Só apelido Só apelido Só apelido Só apelido Só apelido Ó o bicho aí 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 Aí ó Mas tem tucano Ele tá se escolhendo em mim Ó lá Pra mim não vê pra Não tocar ele Não vou tocar Deixei as coisinhas pra ele aí Ó lá ele comendo Tá vendo? Tucano tá lá em cima Não dá pra ver direito Mas tá ali Ó o bicho aí Ô Tim Ô Tim Eu tô pôndo o vídeo seu na internet E talvez saia como uma caçoada Você incomoda com isso? Não Não Ah não? Pode pôr? Pode pôr É É A gente brinca Talvez mostre alguma cena, né? É Então pode pôr Pode pôr Ah é Então tá legal Você desculpa aí se Eu não perguntei pra você há muito tempo atrás Mas agora tá perguntando, né? Hoje é 1500, né? O ano é de 1500 Descobrimento do Brasil É Mas aí pode pôr então Fora de brincadeira Pode pôr Mas você não presta? Não, eu presto Ah presto Então tá bom Ele tá bonito Tá estiloso Camisa azul Beleza Limpinho Tá limpinho Pra trabalhar uma camisa social dessas O cara tá gastando, hein? Por isso o pagamento tá bom, olha Que fruta bonita O que tá dando uma benção Pra todos você pensar que Natal calado Vocês tem empatia e amor aí Lá no Hospital de Barretos Que tá interagindo aí o Natal Pesca Todos vocês aí que são meus amigos e amigas aí do WhatsApp, Facebook, Instagram, canal de YouTube aí do Natal Calado Olha que fruta Olha que fruta